Renascer. Mariana comete erro e deixa espírito do avô sair pela boca. Além de pedir perdão a José Inocêncio em renascer, Mariana mudará sua relação com a imagem de Nossa Senhora. Depois de bater o pé, e até sair de casa, para colocar a santa em uma capela, ela acenderá velas, e enfeitar o oratório com flores. O fazendeiro se espantará com a mudança de comportamento, e sentirá o cheiro do avô morto dela ao ouvir o bordão de Belarmino sair de sua boca. É mais que justo? É muito justo, é justíssimo, falará Mariana diante da santa. José Inocêncio, que estará perto dela, sentirá um baque forte. Ele terá a clara sensação de ver o próprio Belarmino repetindo esse bordão ali na sua frente na novela das nove da Globo.